Olá, meu nome é Alan Lopes, sou sócio da Suar Desenvolvimento Humano e responsável pelo blog Carreira e Profissionalismo de Atribuna. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar alguns aprendizados que eu obtive ao longo da minha vida profissional e que teriam feito uma enorme diferença se eu tivesse aprendido eles há alguns anos atrás, principalmente lá no início da minha carreira. Então vamos lá, o primeiro aprendizado que eu queria compartilhar é a linha expectativa sempre, tá? Eu acredito que você já deve ter percebido que a maior fonte de problemas que a empresa, por exemplo, é a comunicação. Principalmente quando a gente fala de trabalho, né? E apresentar as suas expectativas e também entender essas expectativas que a empresa, até mesmo a liderança e os clientes têm sobre o seu trabalho, vai evitar uma série de dificuldades aí no seu futuro. Então, se você está iniciando sua carreira, sente com o RH já, até mesmo com o seu chefe, com o seu líder, para entender o que eles esperam do seu trabalho. Quais são as expectativas que eles têm sobre a tua atuação na empresa, né? Entenda como você pode, por exemplo, superar essas expectativas, até. O mesmo serve, por exemplo, se você trabalha em contato direto com o seu cliente. Pergunta para ele, né? O que ele espera das suas entregas. Da mesma forma, é legal você apresentar claramente para a sua liderança o que você espera, por exemplo, do apoio deles, né? Que ajuda você a espera deles e também deixar muito claro quais são os seus objetivos futuros. Assim, o teu líder nunca vai poder falar que ele não conhece teus interesses e provavelmente vai estar muito mais ciente para poder te ajudar sobre cada dificuldade que tu tem. O segundo aprendizado que eu queria compartilhar é faça o que é esperado e não o que é mais fácil, tá? E eu não estou dizendo aí que você tem que limitar a sua criatividade, muito pelo contrário, tá? Você deve ser criativo e inovador, porém sempre atendendo essas expectativas que a empresa tem sobre você. E fazer o que é mais fácil, por exemplo, ou as atividades que você está mais familiarizado, pode te impedir de crescer e pode trazer até uma série de problemas, principalmente se a gente estiver falando de atitudes antiéticas, ilegais ou talvez de pouco bom senso, tá? Então, faça o que é esperado, mesmo que, por exemplo, seja desconfortável. Faça o que é esperado, mesmo que você gaste mais tempo, mais energia. Faça o que é esperado, mesmo que você tenha medo, tá? Tudo isso vai te trazer novos aprendizados e te permitirá enfrentar maiores desafios no futuro. E para finalizar, o terceiro aprendizado que eu queria compartilhar é, pare de querer estar certo, principalmente no trabalho, tá? Sim, ou você está certo ou você tem sucesso, isso em qualquer área da vida. Aí é uma decisão tua, o que é que tu prefere, tá? Quando a gente tenta estar certo, a gente não percebe o ponto de vista do outro e a gente acaba se fechando para esses novos aprendizados e para poder evoluir. Os maiores aprendizados que a gente tem na carreira, geralmente vão vir de pessoas que têm uma visão de mundo completamente diferente da nossa, Então, é importante a gente estar atento a isso, tá? Então, se você desejar sempre estar certo, você nunca vai conseguir aprender algo novo, tá? Levando esses aprendizados aí, pode fortalecer e potencializar a sua carreira. Então, eu espero que você aproveite de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho